Fala galera, estamos aqui hoje para mais uma experiência. Eu vou pegar esse motor, vou colocar água dentro dos copos, vou encostar os polos do motor e esse motor vai girar. Depois eu vou tentar acender um LED também, aqui com as perninhas do fio na água. Você quer saber como? Vai ter que ficar aqui até o final do vídeo. É isso mesmo, pessoal. Eu vou colocar água aqui dentro e vou fazer funcionar esse motor. Vem ver aqui mais de perto como isso vai ficar. Colocando água aqui dentro. A ponta do fio do motor está desencapada, as duas. Eu vou encostar ele aqui na água. Deu certo. Vamos tentar do lado oposto. Olha lá galera, deu certo. Agora vamos tentar acender um LED. Vamos ver se com LED também dá certo. Deixa eu apagar a luz para vocês verem. Então vamos à explicação. Isso aqui na verdade é um truque, mas um truque bem legal que pode ser usado em uma feira de ciências. Isso aqui que vocês estão vendo no fundo, que está meio molhado, é sal. E aqui é um fio desencapado. Esse fio atravessa o copo, ele é furado. E depois eu passei cola quente para não vazar água. Isso aqui é uma caixinha de papelão pintada de azul com tinta PVA. E ela vem aqui embaixo onde está o grande truque. O fio vem assoldado na bateria. Cada perninha vai em um copo. Vocês não podem esquecer disso daqui também. Nem disso daqui. E aí, aqui dentro vai água com sal. E eu já vou explicar para vocês porque a energia elétrica atravessa a água com sal e chega até os polos do motor ou do LED. Quando eu coloquei água aqui dentro, e eu coloquei uma colher de sal em cada lado, essa água se tornou um condutor elétrico. Pois a água sozinha tem uma condutividade elétrica muito baixa. Tão baixa que não daria para a gente fazer essa experiência. Porém, quando nós colocamos o sal na água, ela se torna um condutor elétrico bom. Então, quando eu coloco o fio aqui, a eletricidade passa através da água com sal e chega até a outra ponta do fio. E por isso que isso funciona, tanto para o motor quanto para o LED. Ok? O vídeo de hoje foi simples, rápido e objetivo. Porque eu estou trabalhando nos vídeos aqui um pouquinho mais complexos que eu vou lançar aqui um tempinho. E se você quiser saber o que são esses vídeos que eu estou preparando, vai ter que clicar aqui no sininho, aqui embaixo. Clica já. Para você ser notificado quando eu lançar esses vídeos. É uma coisa bem legal e eu acho que você vai gostar. Então é isso pessoal, eu e o RoboVildo ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.